Olá, pessoal! Você que acompanha os Pensamentos do Isolamento, estamos começando nossa segunda temporada. Foi legal, né? São 60 programas que já tem dos Pensamentos do Isolamento, 10 sobre o amor e o poder e 50 sobre o Sermão do Monte. O tema que eu escolhi para nós seguirmos a segunda temporada é o tema do Reino de Deus. Eu acho que é muito pertinente esse assunto. Compreender o Reino de Deus faz a gente entender muita coisa sobre nossa vida de igreja, nossa eclesiologia e como nós convivemos com a sociedade que está ao nosso redor. É muito legal você prestar atenção e não perder a sequência. Eu quero ler com você hoje Mateus 3, a partir do primeiro verso. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus. Porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endiritai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo, cinto de couro, sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. Eram por ele batizados no Rio Jordão confessando seus pecados, algo que não era muito comum. Arrependimento de pecado, você vai no templo e oferece um sacrifício. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E tem um texto paralelo que está em Lucas, capítulo 3, a partir do 8. Ele fala a mesma coisa. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Texto paralelo. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, O que havemos, então, de fazer? Respondeu-lhes, Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados. Olha que louco. E perguntaram, Mestre, o que devemos fazer? Respondeu-lhes, Não cobreis mais do que o estipulado. Sejam honestos. Também soldados vieram e perguntaram, E nós, o que faremos? E ele disse, A ninguém vocês devem maltratar. Não maltrateis a ninguém. Nem deis denúncia falsa. E contentai-vos com o vosso salário, com o vosso soldo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que legal. Esse é o primeiro anúncio que a gente tem desse reino no Novo Testamento. É quando o João Batista começa a dizer, Vai chegar um outro reino. E na cabeça do judeu, Que já tinha passado pela prisão, Ou pelo exílio assírio. Pelo exílio da Babilônia. Pelo enfrentamento nos dias de Macabeus, Contra os gregos. E agora, com o Império Romano dominando. Quando chega alguém e diz, Arrependei-vos, Porque é chegado o reino dos céus. Vai chegar um outro reino. Ou vai chegar um outro reino. Um reino significa leis. Um reino significa território. O reino significa reinado e governo. O reino significa fronteiras. O reino significa toda a existência que Deus dá ao homem, Segundo todo o seu amor e a sua graça. Obviamente que o povo ia ter que entender que o reino de Cristo Não era exatamente aquilo que eles esperavam. Mas quando João diz, Arrependei-vos, O verbo metaneu do grego, Que nós traduzimos como se arrepender, E essa é a ideia grega, De o arrependimento ser uma mudança de postura. Porque a palavra, Ou o substantivo metanoia, Significa mudança de mente. É o arrependimento. Mas não é apenas assim, Fiquei triste porque eu fiz. Estou com remorso. Não, eu estou mudando o meu jeito de enxergar esse problema. Eu não vou mais andar por esses caminhos. Eu já não penso mais como eu pensava. Eu fiz porque pensava de um jeito. E eu não quero mais pensar daquele jeito. Essas pessoas eram levadas ao batismo, Para o arrependimento, Porque chegava um novo reino. E ele disse para os fariseus, Vocês são uma raça de víboras. Vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, Mas vocês não prestam. E aí vieram perguntar, Então o que a gente deve fazer? Vocês não devem cobrar mais o que está estipulado. E o povo perguntava, E a gente, o que a gente tem que fazer? Você tem pão? Reparte. Você tem roupa? Reparta. E os soldados romanos? E a gente, o que a gente faz? Não deem falso testemunho. Não sejam vocês abusadores do poder, E sejam satisfeitos com o que vocês recebem. O reino anunciado por João Batista, Que viria em Jesus Cristo, Era completamente diferente dos domínios e poderes Nos reinos, ou dos reinos, Até mesmo do próprio reino de Israel, Que o povo estava acostumado a conviver. Era uma outra lógica, E aí faz sentido a palavra ou o verbo, Mude a cabeça de vocês, Porque está chegando um outro rei, E um outro reino. Vocês estão muito ligados com isso aqui. Vocês saduceus com o que vocês cobram, Com o comércio de vocês no templo, Vocês que são povo em ajuntar pra si, Cada um querer ter o que é seu, E vocês que são soldados, Que se impõem pela força, Que são injustos, Dão denúncias falsas, E sempre tem um pouco de corrupção, Porque nunca estão satisfeitos com o que vocês ganham. Nós vemos que os domínios estabelecidos pelo homem, Durante a história da humanidade, Até os dias de hoje, São completamente inversos ao que Cristo propôs ao ser humano, No conceito do seu reino, Do seu reinado, Do seu governo, Das suas ideias, E você que acompanhou o Sermão do Monte, Da ressignificação, Agora, Não apenas da fé, E da minha relação com Deus, Mas a minha relação com tudo o que me serve. Porque se o Sermão do Monte ensinou cada um de nós, A nossa sinceridade, Amor, Transparência, Verdadeira devoção, Oração, Outras lentes, O reino de Deus está dizendo, É assim que eu governo, E vocês, Que são meus súditos, Vão viver isso aqui, No meio dos outros. Rapaz, Estamos começando a segunda temporada, Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, A Bíblia estraga a nossa religião, E falar sobre o reino, É desconstruir o que você pensa, Sobre religião e vida cristã. Espero que você esteja bastante disposto, A fazer isso. Espero que você tenha vontade, De moldar de novo sua mente, E sua devoção a Deus. E que você esteja disposto a mudar a sua cabeça. Talvez você diga, Eu acho que eu nunca entendi o reino de Deus. Que bom. Então a nossa jornada vai ser muito prazerosa. Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. E aí Amém.